Presidente, para justificar, porque o deputado Daniel disse que era mais ou menos a mesma coisa, mas não é, são duas questões bem distintas. Nós estávamos falando sobre violência contra uma pessoa apenas por ela ser gay. E estamos falando, e eu entendo, o posicionamento da deputada Silvana, do ponto de vista de um tema que nós não precisaríamos criar um dia para isso. É que a dignidade menstrual, algo extremamente básico de saúde pública da mulher, de saúde da mulher. Então, por isso, por não entender a necessidade de ter que criar uma data para isso, a gente vai, aliás, já voltei, né, posicionamento nosso é de voto contrário. E mais uma vez, para responder, aproveitando esse pequeno tempo, falou-se aqui que eu cobrei coerência e eu votei no presidente. Presidente, eu não votei em presidente da república, nem vou votar pelo que ele diz, mas pelo que ele faz. E eu não voto mais em político do PT para a presidência da república pelo que eles fizeram. E eu não vou defender nenhum político que é a favor do aborto, legalização das drogas e que passa pano em cima do maior escândalo de corrupção da história. Então, quando a gente está aqui falando de coerência, é isso. Eu não voto no presidente porque ele fala bem bonito isso. Eu voto no presidente que represente, de fato, o povo brasileiro e faça jus ao cargo, defendendo os interesses da nação. E não fazendo apenas militância política e governando apenas para aqueles que pensam como si. Que é o que o governo do PT está fazendo nesse momento, em Brasília. Então, é isso que a gente fala sobre manter coerência. Quando ele rebateu a minha fala, eu esperava que ele viesse aqui dizer que repudia a atitude do ex-deputado federal Jean Wyllys. Eu queria ver um deputado do PT dizendo que eu repudio a atitude do ex-deputado federal Jean Wyllys. Eu repudio o militante do PT que atacou o vice-prefeito de Calcaia, que inclusive está aniversariando hoje. Deixar aqui meus parabéns a essa grande referência política da Calcaia, que é deusinho filho. Mas ninguém do PT saiu em sua defesa quando ele foi vítima de LGBTfobia.